Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários, que é importante isso para o nosso canal. Bom galera, a gente vai falar sobre o canal Ivan Borgatti, seu Zezé e a dona Nena. O Ivan Borgatti fez uma live muito explicativa, muito boa, e está aí o motivo por que o Zezé não quer gravar mais vídeos, tá certo? A gente vai comentar, vai falar sobre esse absurdo, né? E que a dona Nena está manipulando a mente do seu Zezé, não está querendo deixar o seu Zezé gravar vídeos. E a gente comentou aqui, falou para o Ivan ir lá conversar com ele, a gente fez um vídeo aqui explicando, para trazer mais informações aqui para nós, público, para os públicos escritos e escrita, trazer, porque está o motivo que o Zezé está estranho. A gente comentou aqui e pediu o Ivan Borgatti ir lá e saber toda a verdade. E foi descoberto, galera, toda a verdade, o que está acontecendo com o seu Zezé. A gente pensava que a Nena fosse uma pessoa boa, fosse uma pessoa direita, fosse uma mulher honesta, mas na verdade não é, galera. Infelizmente, como é que fala aquele ditado? A pele cobrir de cordeiro, né? E aí a máscara da Nena caiu, né? A máscara da Nena caiu. Ela está manipulando o seu Zezé. Nas mensagens aqui do nosso canal Adriana Araújo, ela está fazendo contas fakes para falar mal do nosso canal, falar mal do canal Ivan Borgatti, para criticar, dizer que Ivan Borgatti estava deixando eles com fome. E, na verdade, galera, é tudo mentira que a Nena está inventando sobre os nossos canais. Tanto do canal da Adriana, do canal Ivan Borgatti, que ela está metendo o pau, falando mal com contas fakes, falando absurdo. Mas, na verdade, não é verdade o que ela está falando. É tudo mentira. E ela está enganando o seu Zezé, manipulando o seu Zezé. Não está querendo deixar o seu Zezé sair. Enfim, está como se fosse deixar o seu Zezé preso, né? Mas aí a casa dela caiu. Inclusive, teve até discussão, teve até briga com o Ivan, na hora que o Ivan foi lá para visitar o seu Zezé. Ela não queria deixar o Ivan trazer o seu Zezé de carro para a casa dele, né? Teve até confusão, teve briga. E aí teve que até acionar a polícia, né? Teve até que acionar a polícia. Eu vi no canal Nena Borgatti a foto da capa, né? A polícia lá no sítio, fazendo o boleto de ocorrência, refazendo o registro. E aí, sei que deu ruim, né? Sei que deu ruim para a dona Nena que a máscara dela caiu, né? A verdadeira face dela caiu. E logo, logo o Ivan Borgatti vai trazer vídeos, vai mostrar toda essa confusão, né? Ele explicou numa live e vai trazer vídeos explicando essa toda confusão. Galera, o que vocês acham da atitude do Ivan Borgatti? A máscara da Nena caiu de verdade.